Olá, pessoal. Boa tarde. Estamos aqui novamente e agora com o episódio número 14 da websérie O Mundo Empreendedor, Expedição Israel. Como vocês sabem, estamos aqui toda quinta, uma e meia, sempre com um convidado de peso, falando sobre os assuntos mais relevantes no ambiente de inovação e empreendedorismo aqui em Israel, um dos maiores polos tecnológicos do mundo. Eu sou Daniel Escaba, CEO da IBTEC, que tem aproximado esse rico ecossistema de inovação de Israel do público brasileiro. Já estou por aqui há quase 30 anos, vivenciando inovação e tecnologia em todas as suas cores, na faculdade, no exército, em multinacionais e como empreendedor. Agora, com vocês mergulhando nesse mundo de inovação e empreendedorismo. E antes de chamar a nossa convidada especial de hoje, gostaria de chamar a Bárbara para passar uns recadinhos. Oi, Bárbara, tudo bem? Olá, Daniel. Oi, público. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente. Como o Daniel falou, vou trazer aqui alguns materiais complementares para vocês continuarem estudando, tá? Então, ó, se vocês acessarem o nosso manual de bordo que está aqui na nossa tela, vocês vão ter acesso não só a todos os nossos episódios, então tem conteúdo de sobra para você estudar, mas também alguns materiais extras que eu vou aqui passar para vocês agora. Um deles é o artigo O que é e qual a importância da cadeia de suprimentos? E o outro é O que é a gestão da cadeia de suprimentos? E por que ela é decisiva no seu negócio? Então, se você ainda está começando nesse assunto, ainda quer saber um pouquinho mais, com certeza esses artigos aí vão ser uma mão na roda para vocês começarem a aprender com ainda mais precisão. Além disso, convidar vocês também a participarem do nosso insight premiado. E aí, como que funciona? Durante a nossa live vai ter vários insights aqui, eu vou até trazer alguns no final, mas você também vai ter alguns seus, né? Então, basta você tirar um print da tela, postar no seu stories, marcar o arroba grupo 8 e depois colocar qual é o insight ali que você gostaria de compartilhar com o público. Fazendo isso, você já vai estar participando e pode ganhar um kit 8 ou um livro de Excel da nossa editora. Então, oportunidade não falta, pessoal. Mas vamos lá, então, que o bate-papo de hoje está aqui. Maravilha, Bárbara, obrigado. E agora, pessoal, eu gostaria de convidar Denise Faldini para um bate-papo sobre como gerir a cadeia de suprimentos de forma eficiente a nível global. Olá, Denise. Obrigada. Tudo bem, Denise? Obrigado. Obrigada pelo convite. Não, pessoal, Denise é formada em engenharia química pela Mackenzie, com MBA em engenharia de produção pela Fundação Vanzolini. Denise é uma executiva de vendas com experiência internacional e multinacionais como VMware e Oracle. E hoje, Denise é vice-presidente de vendas para a América Latina da Brin, o mais novo unicórnio de Israel. Brin. 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 Ih, Denise. Agora Denise Brin. Denise, conta um pouquinho da sua trajetória. Como uma engenheira química brasileira se transformou na vice-presidente de vendas de unicórnio de Israel? Nossa, a gente está super feliz. A gente, ontem foi anunciado, né, o nosso valuation, o nosso investimento. Então, a gente está, estou muito, muito orgulhosa de fazer parte. Eu já estou na companhia há quatro anos. Mas contar um pouco como eu cheguei aqui. Como você disse, eu fiz engenharia química e falei, o que vai ser de mim? Acabei entrando num programa de trainee da Oracle. Foi o primeiro programa de trainee em 2000 e era um programa de trainee para vendas. Eu nem sabia o que a Oracle fazia, não tinha o menor contato com o mundo de tecnologia naquele momento. E falei, tá bom, o programa de trainee era bom, o pacote todo era legal. Falei, então vamos. E saí completamente depois, né, que eu entrei nesse mundo da Oracle, saí completamente do mundo da química e da engenharia química que eu tinha começado ainda na faculdade, trabalhando na Bosch. E daí foi assim que eu comecei no mundo de tecnologia, pelo programa de trainee. Passei pela Oracle, depois passei pela SAP, voltei para a Oracle, acabei na VMware e daí decidimos emigrar para Israel. E foi quando eu acabei conhecendo algumas startups aqui no nosso ecossistema e acabei começando a trabalhar na Brin. A Brin, naquele momento, tinha três anos de idade. Eu era funcionária 50 e a gente tinha só clientes ainda nos Estados Unidos e alguns poucos na Europa. Então eu tinha esse papel de levar a tecnologia da Brin para empresas enterprise, grandes contas, no Brasil. E foi isso que eu fiz. A gente acabou fechando contratos, uns seis meses que eu estava na companhia, veio a Copa do Mundo e a gente acabou fechando com McDonald's para o projeto de McDelivery, né? McDonald's só na América Latina, mas foi um projeto muito relevante. Daí outros vieram e ontem a gente teve essa super boa notícia de virar um unicórnio e me sentir parte de tudo isso, com certeza. Não, que legal. Mas conta um pouquinho, você está contando, contou desse deal da Brin com com o McDonald's, no McDelivery, mas o que a Brin faz? Onde vocês estão no mercado? O que você tem de diferente que faz de uma empresa pequena, como você mencionou, se transformar no unicórnio? Então, o que a Brin está trazendo de novo para o mundo? Legal. O que a gente se propõe é, a gente oferece uma plataforma de orquestração logística. Se a gente fosse falar bem simplista, é o que a Amazon hoje oferece para nós, clientes finais, que a Puma ou a Nike não oferecem diretamente, né? Então, você vai na Amazon, você compra o mesmo produto deles, né? Você compra o produto da Puma, da Nike, de qualquer outra marca e recebe mais rápido e muitas vezes paga mais barato do que se for na própria empresa comprar. Então, o que permite isso é tecnologia, tecnologia que conecta a Amazon com tantas frotas, frotas de diferentes tamanhos, com diferentes tipos de veículos. É por isso que ela te entrega em uma hora, em duas horas, no mesmo dia, o que a Nike te pede três, quatro dias para entregar, né? E tem casos mais extremos. Então, o que a gente se propõe a fazer foi, essa é a tecnologia, esse é o propósito da Brin, é prover plataforma tecnológica para que qualquer empresa possa competir nesse mundo de Uber, de Amazon, onde o cliente quer agora, quer ter visibilidade, quer saber onde está o pacote, quer saber onde está o entregador, quer saber onde está o técnico que vai vir consertar a minha máquina. E é isso que a nossa plataforma permite, Dani, desde a roteirização para que você tenha mais eficiência em como que eu vou definir uma rota, como é que eu garanto que você vai estar usando os seus recursos, a capacidade do seu veículo da melhor forma, porque isso é dinheiro no final do dia para as empresas, e também, levando em consideração, como é que eu posso entregar mais e mais rápido para os meus clientes, para que eles voltem e compram mais do meu produto, mais da minha empresa, e que eu também posso oferecer para eles uma visibilidade de Uber. Ou seja, é um caminhão chegando na minha casa, mas eu vou ver, vou saber qual hora eu tenho que ficar lá presa em casa, ou eu não tenho mais que ficar presa em casa, porque eu posso falar para o motorista, deixa na porta, deixa com a vizinha, deixa com a minha mãe, deixa no armário, qualquer que seja a opção. Mas a tecnologia está aqui para prover para a gente mais flexibilidade, desde a tomada de decisão das empresas. Que veículo? Cara, você não tem tantos pacotes? Precisa sair um caminhão? Será que não dá para sair uma van? Bom, então, o que eu tenho hoje, vamos tirar uma van, não tira o caminhão da garagem, caminhão custa mais. Vamos de van e vamos mais rápido. E para o cliente é transparente, isso. Ou seja, ele está vendo o que está acontecendo, ele está feliz, porque baixa a ansiedade dele, não tem que ligar no calcente. A única pizza chega, pessoal, o jogo vai começar, cadê a pizza? É isso, é isso, é isso. Eu acho que é isso que a gente oferece com a tecnologia. E afeta a vida de todo mundo, com certeza. Sem dúvida. E falando de afeta a vida das pessoas, a pandemia criou, o mercado de entrega já existia, a e-commerce já existia, mas a aceleração que aconteceu durante o último ano, por conta da pandemia, foi muito grande. Como essa pandemia influenciou a Brin e os negócios da Brin? Nossa, foi tremendo, foi tremendo. Eu vou te dizer o lado bom. O lado bom foi que os nossos clientes cresceram cinco meses, em cinco meses o que eles imaginavam crescer em cinco anos. Foi nessa proporção. A gente tem alguns gráficos. Então, falando dos clientes da nossa base instalada, um cliente como esse de restaurantes, como eu falei para vocês, era um cliente que fazia 10, 12 milhões de entregas a ano, ele passou para 30. Porque as lojas estavam fechadas. Então, o delivery era a única maneira que tinha de garantir alguma receita. Ou seja, e todos passaram a ser pontos de delivery. Então, o lado bom para a Brin foi que sim, os nossos clientes cresceram e cresceram muito, muito, muito rápido. O lado ruim foi que o que a gente esperava ter de volume transacionado ainda na plataforma, e nós estamos numa plataforma SaaS, então o nosso dimensionamento, que era para atender um volume X, ele foi extremamente estressado com um crescimento absurdo, repentinamente. Repentinamente, tudo aconteceu. Teve países, a gente tem países, clientes no mundo inteiro, então, tiveram países e regiões que reagiram. Mas uma vez que todo mundo, que a pandemia pegou, todo mundo, e realmente todo mundo foi para casa, o delivery explodiu globalmente, globalmente. Então, a gente teve efeitos de infraestrutura, onde a gente teve que correr muito para atender e manter o nosso nível de serviço alto, porque a demanda dos nossos clientes também foi algo que era inesperado. Então, teve os dois efeitos. Teve o lado bom, que a gente, os clientes que tinham uma tecnologia como a nossa puderam reagir e permitir receber receita muito rápido. Eles estavam prontos para a pandemia, sem saber que a pandemia viria. E outros que não estavam, a gente viu, correndo com muita pressa para tentar implementar. Mas aí é como se você realmente tinha que entrar num trem, bala, e ele em curso. Como é que eu entro? Ou seja, não é fácil. Então, sempre tiveram empresas que já estavam prontas e mais preparadas e conseguiram ter menos efeito da pandemia, porque todos sofreram efeito, tá? Mesmo com o e-commerce crescendo, ele não chegou a equiparar o que o físico fazia. Ou seja, o e-commerce num varejo, ele representava 5%, 6% do revenue de uma companhia. Quando veio a pandemia, cresceu 300%, tá bom, ele passou a representar 15%, 20%. Mas ainda tiveram os efeitos dos 80%, infelizmente. Ou seja, foi sofrido para todas as empresas. Ou seja, o varejo sofreu muito, o revenue foi complicado. Então, teve esse lado e, sim, agora acho que a gente já está numa calmaria, numa calmaria boa que eu falo, porque agora as empresas olham e falam, eu não posso mais esperar uma próxima pandemia, eu tenho que estar pronto agora. Porque isso veio para ficar, né? Veio para ficar em todos os sentidos. O e-commerce não vai voltar para os 5%. Ele vai dos 20% aos 25%, aos 30%, aos 50%, mais do que nunca. É interessante esse ponto, porque vocês são uma empresa internacional, vocês têm clientes em todo o mundo, como você mencionou. E vocês já estão vendo alguns países, como o Brasil, que ainda não saíram da pandemia, e estão também trabalhando em outros países que já estão num outro momento da pandemia. Vocês viram um retrocesso nesses países que já estão saindo da pandemia? Ou exatamente você está vendo o que você acabou de mencionar, que quando começou a curva é só para uma direção? Ah, não tem caminho de volta. Definitivamente não é o que a gente vê. Não tem caminho de volta. É mesmo com as lojas já abertas, os Estados Unidos já abriu quase todo, a gente tem muitos clientes nesse mercado, o delivery continua no mesmo patamar ou crescendo. O cliente mudou o comportamento. E mudou completamente. E a gente vê muito um caminho agora para curbside. O cliente até está disposto a ir buscar, mas ele não quer contato, ele quer... Não, eu vou perguntar o que é curbside. Vou explicar. Curbside é como se fosse um que a gente chama aí no Brasil de drive-thru, só que eu nem passo na fila. Eu já comprei pelo aplicativo ou pelo website, eu estou disposto a ir buscar, mas eu quero chegar, eu quero estacionar o meu carro, e eu quero que o pacote apareça na minha janela, ou no meu porta-malas. Isso é o curbside. Mas para que isso aconteça de uma maneira tranquila, esse fluxo, eu preciso que você, cliente, habilite que a gente, que a tecnologia rastreie para saber o momento que você chegou na área de parking, de estacionamento correto, para que eu possa também avisar a loja todo o tempo, olha, vai preparando a comida ou o pacote, porque esse cliente que está vindo retirar, ele está a três minutos, ele está a cinco minutos da sua loja, e até o momento que o cliente chega e estaciona o carro, eu consigo dizer, olha, o cliente deste pedido chegou, ele está estacionado neste local, e essa é a placa do carro dele, para garantir que o pacote correto seja entregue para o cliente correto. Isso é o curbside. Não, interessante. Então, vocês da Brinco, vocês, pelo que eu entendo, vocês têm clientes em diversas áreas, de diversos perfis. Então, como vocês, é esse processo exatamente de entender as necessidades logísticas do cliente, entender os clientes deles, entenderem como a Brinco pode trazer valor para os negócios do cliente. Como que é esse processo que vocês fazem? É super interessante, eu acho que isso é o mais, o que mais me encanta na Brinco, porque é a mesma plataforma, mas se eu estiver falando com os Correios, ou com o Pizza Hut, ou com o McDonald's, ou com a Nextel, e claro, que vai entregar um chip ou um mobile, eles têm dores que são endereçadas pela mesma plataforma tecnológica de maneiras distintas. Então, se a gente está falando de restaurante, o mercado de restaurante é muito preocupado com o tempo de preparo da comida. Então, orquestrar a chegada do motorista, para que a comida não fique lá esfriando, esperando o motoboy, ou que o motoboy lote a loja, esperando a comida ficar pronta, e o cliente tem um deadline, ele está esperando aquela comida em 20 minutos, em 30 minutos, então, essa é a dor de um restaurante, ou de uma cadeia de restaurante. A dor do varejo é completamente outra, é como é que eu entrego mais com menos recursos, porque a margem do varejo é pequena também, e porque os recursos, muitas vezes, eles querem, não quero comprar mais caminhão, posso usar uma frota externa? E daí a gente começa a conectar esse mundo do varejo com o que a gente chama de crowdsource, que são essas carros na nuvem, se a gente pudesse falar assim, porque eles não são os seus recursos, mas se você se conectar pelo aplicativo deles, você passa a ter, imediatamente, um milhão de motoristas disponíveis para vir agarrar o seu pacote e levar para o teu cliente. Então, isso muito interessa para o varejo, e o Brasil, com todos os problemas, eles têm muitas oportunidades, então, é território muito grande, você não tem um único player que atende a frota em todos os locais, então, a cobertura é uma dor muito grande, e quando a gente está falando de grandes cadeias no Brasil, como uma Renner, por exemplo, ela tem lojas famadas no Brasil inteiro, ela não vai atender igual São Paulo, Porto Alegre e o Nordeste da mesma forma, então, ela tem que estar pronta para se plugar a diferentes modelos, a diferentes modais que a gente chama, de maneira mais fácil, porque o business dela precisa disso. Não dá para você colocar no site da Renner que São Paulo entrega em um dia, e o Nordeste entrega em uma semana. Não, não, ela quer o mesmo nível de serviço. Pode ser que o cliente do Nordeste não dê importância para receber no mesmo dia como cliente dos grandes centros, mas ela, como oferta de serviço, ela tem que nivelar. Então, isso é o caso de um varejo. Daí você vê, vai para uma prestadora de serviço, como uma Nextel, uma do Claro, hoje. A Claro, ela começou com entrega do chip, entregar à mesma hora, mas o ganho do projeto foi que quando você entrega um chip já habilitado para um cliente, por um motoboy, e não mais por um correio, você está dando para o seu cliente o serviço em três horas, está pronto para usar. E para eles isso também muito interessa, porque eles começam a faturar esse cliente no consumo de dados imediatamente. Você já tem ganho para todos os lados, Dani. Quando a gente fala com os correios, tem o Correios que entrega só lá o envelope, mas tem os parças, os pacotes. E como é que eu atendo esse cliente do pacote que tem uma expectativa, uma expectativa muito diferente do cliente do envelope. E como é que a gente pode trazer startups ou scale-ups, empresas que estão crescendo, trazer essa agilidade para esses gigantes, porque eles são gigantes. E tem o ônus e o bônus de ser gigante, né? Como é que você faz mover uma empresa tão grande de maneira rápida? A tecnologia... Você me tomou um pouquinho de como vocês são flexíveis para verticais diferentes, oferecendo serviços que fazem sentido para uma... Você mencionou restaurante, mencionou varejo, mencionou prestadores de serviços. Agora, você podia contar um pouquinho da experiência internacional de vocês? Tipo, como é que vocês lidam com a cultura brasileira, cultura americana, japonesa, em cada lugar com sua forma de fazer negócios, de tratar? Como é que vocês lidam com isso? É superinteressante, porque tem um choque cultural muito forte. Não é só o idioma, né? Porque a gente pensa só no idioma. Então, a gente tem hoje... Eu falo que a Brin é a ONU. A gente tem funcionários de todos os países do mundo. A gente... A nossa área de venda hoje está local em todos os países com quem a gente trabalha, tendo a ser local. Então, a gente tem um hub na Europa, um hub nos Estados Unidos, um hub na América Latina. Dentro de casa, os nossos desenvolvedores, né? Aqui dentro do marketing e tudo, são pessoas que são de vários países, muitas delas Estados Unidos e Israel. Então, todos falam inglês. E os nossos gerentes de projeto, acho que esses que estão na frente, né? Vendedor, a gente consegue encontrar o vendedor localmente. Mas quem vai implementar o projeto, que é um setup, tem muitos pontos de contato com todos os países com quem a gente, todos os nossos clientes em diversos países. Então, a gente sente o choque cultural do que é uma expectativa de um projeto, de uma reunião, vamos falar assim, bem básica, de projeto de brasileiros com israelenses, de americanos, de europeus, e cada país da Europa e também com as suas particularidades. Então, isso é um desafio. Confesso que é um desafio. E eles logo entendem o que é a cultura israelense, de chegar e já ir direto ao ponto, não ter muito crebrangelo, né? Um pouco mais rígido. E daí o silêncio aprende com o brasileiro, que não tem, às vezes, a resposta, ou com o americano, que tem uma forma de pensar. Ou seja, eu acho que é rico também isso. Eu acho que o fato dos nossos gerentes, nossos recursos, lidarem com clientes de diferentes países, deixa a gente mais rico de uma maneira. E fala assim, olha, isso aqui não vai funcionar dessa maneira que o que a gente vê o que está acontecendo nos Estados Unidos está atendendo para esse caminho. Vocês já pensaram nisso? O que vocês acham disso? Então, acho que também essa troca deixa muito rico os projetos e a forma de implementar a tecnologia. Esse que é o ponto que eu queria tocar, porque essa torre de Babel que você está mencionando aí, que é uma reunião da Bring, muitas vezes o pensamento das pessoas é, olha, a Bring tem essa solução e tem as equipes de venda locais, como você mencionou, que tem que saber passar essa linguagem, essa plataforma para a cultura local. E eu acho que você começou a contar um pouquinho do feedback, do contrário. Na verdade, como você vai trazer essa cultura externa para o desenvolvimento, para quem está falando, olha, gente, a plataforma tem que mudar por conta das necessidades de Brasil, da Alemanha, do México. Como é que a receptividade de quem está desenvolvendo para entender que existem necessidades internacionais diferentes que têm que influenciar o desenvolvimento? Como é que é essa dinâmica? Nossa, é uma dinâmica, é uma dinâmica mesmo, Dani, porque eles, muitas vezes, os R&Ds, os developers aqui, os desenvolvedores, eles não têm noção do que acontece nas outras regiões. Então, quando você fala para ele, mas por que o meu cliente precisa que faça assim? Ou a Coca-Cola no Brasil e a Coca-Cola na Alemanha são completamente distintas. O que você desenvolveu para um, o que atendeu a um, falta um pedaço aqui. Eles demoram um pouco a entender, então, muitas vezes, a gente traz o cliente ou o gerente de projeto para o nosso time de produto, que é quem realmente tem que entender a dor do cliente lá na ponta, para transformar isso em ações, em atividades para os desenvolvedores. Então, sim, Dani, tem uma complexidade nesse fazer entender a necessidade de países distintos que têm que ser atendidas pela mesma plataforma, porque eu sou um produto. Eu não posso fazer um produto para cada cliente, o meu produto tem que englobar. Então, muito bem a pergunta. A primeira pergunta é, essa dor que você trouxe, que outros países ou que outros clientes têm essa mesma dor? Então, você fala, opa, peraí, se isso está acontecendo com esse cliente, você faz dois, três calls e você já sabe, olha, eles têm a mesma dor, só não está latente ainda, porque ou eles estão em maturidades distintas, diferentes, mas eles vão chegar lá, ou seja, vai em frente, vamos desenvolver isso, porque isso vai ajudar a gente a resolver muitos problemas de muitos clientes. Assim é. E, Denise, eu queria que você ouviu um pouquinho da sua experiência com o ecossistema brasileiro, porque a gente tem visto duas coisas muito interessantes acontecendo no Brasil. Um, é realmente um crescimento muito grande das startups brasileiras, de tecnologias brasileiras, e a gente sabe que o setor de varejo é um setor riquíssimo no Brasil, muito importante. E, tocando nesse último ponto que você mencionou, que a Brin é uma empresa global tentando ver as necessidades do mundo inteiro, enquanto que as startups brasileiras estão muito olhando o Brasil. Como é que você está vendo esse crescimento, essa competitividade das soluções brasileiras, olhando o mercado brasileiro, as necessidades do Brasil, com o apoio do varejo brasileiro? Como é que você está vendo o crescimento das soluções brasileiras nesse setor? Dani, está riquíssimo o ecossistema brasileiro, realmente tem muita, muita, muita startup. E é o que você falou, a vantagem delas é que elas conhecem muito bem a realidade do Brasil. Elas nascem para resolver uma dor daquele país específico. então, existem, eu acho que existe público ou tipos de empresa para os dois modelos, para uma startup israelense global que pode agregar conhecimento de talvez países que estão um pouco mais avançados e trazer isso para a realidade do Brasil, ou empresas que falam, não, quer saber, eu não quero saber o que está acontecendo no mundo, eu sou grande o suficiente, eu tenho essas dores que são muito latentes para o meu mercado, eu nem tenho a pretensão de fazer business ou ter negócios fora do Brasil, então, uma startup brasileira me atende muito. Esse é um caminho. Outro caminho também tem empresas que valorizam muito e querem investir, querem apoiar startups brasileiras, mesmo sabendo que talvez o tempo de resposta ou que o produto delas não estejam ainda tão prontos. Tem qualidade, tem qualidade de desenvolvimento local, com certeza, e eu acho que a gente vem batendo, eu venho enfrentando isso em muitas das empresas com quem a gente fala, Dani, e é um trade-off, na verdade, depende muito do momento que a empresa está e a dor, se a dor dela é muito latente e ela não tem tempo para esperar, ela precisa buscar uma solução que resolva o problema dela no menor prazo possível. Então, pouco importa se essa empresa está no Brasil ou se ela está no mundo, eles estão muito focados em resolver a dor. Quando essa empresa está no momento de construção de uma visão e que ela tem mais tempo e que ela tem um pilar muito forte nacional de investir e de tecnologia nacional ou de empresas de fornecedores nacionais, daí ela está disposta a esperar e a investir e muitas vezes acaba até adquirindo essas startups ou investindo nessas startups e aí tem todo esse ecossistema que a gente está vendo no Brasil hoje. Eu acho que é isso, depende muito do momento da empresa, do tamanho dela e o que vai levar ela a tomar uma decisão ou outra. Se vai ser uma startup global ou se vai ser uma local. Interessante. E vocês com essa visão global, voltando para a visão global da Brin, vocês atuando em todos os continentes, vocês veem que o crescimento seja em países emergentes ou até mesmo continentes emergentes comparado com os mais avançados vocês estão vendo um crescimento mais forte do e-commerce, do delivery nos países emergentes ou vocês estão vendo os países mais desenvolvidos correndo mais rápido ainda? O problema dos países emergentes é ter oportunidade, mas também tem o dólar muito alto, o que impede investimentos muito altos. Então, não dá para comparar o tamanho dos investimentos que a gente vê, pelo menos nos projetos de logística, de tecnologia e logística nos Estados Unidos e na Europa com a América Latina. A gente tem Austrália, a gente não tem nada ainda na Ásia. Então, é muito diferente, Dani, realmente muito, muito mesmo. Isso não quer dizer que eles não estão investindo, mas tem cultural também, tem um fator cultural diferente. Nos Estados Unidos, mesmo que seja um projeto como a empresa, as Relation Global, Startup, eles arrancam com um projeto grande de cara. e no Brasil e na América Latina o que a gente vê ainda tem uma desconfiança, porque a gente tem ainda uma base muito grande de software instalado nas empresas, então a gente é uma empresa de software na nuvem, acho que agora isso já realmente já passa a ser mais tranquilo, mas eles têm muita desconfiança, então começa geralmente um projeto de menor porte para que se prove, para que aí sim as empresas consigam aprovar um investimento maior e minimizar o risco ou o medo que elas têm de perder o investimento. Acho que isso é muito latente, muito diferente em projetos na Europa, Estados Unidos e América Latina, muito diferente. Denise, eu queria agradecer você ter compartilhado a sua experiência, a experiência desse novo unicórnio israelense a Brin com o nosso público e realmente é um prazer te ouvir e que você estava no lugar certo, no momento certo, vendo o que a pandemia fez, você estava lá pronta para entregar duas vezes, entregar a sua solução e entregar para os clientes. Muitíssimo obrigado por você ter estado aqui com a gente, Denise. Imagina, é um prazer, Dani, e muito orgulho de ser brasileira, de estar em Israel e de estar com a tecnologia certa que possa ajudar o mundo e aos clientes e no mundo. Realmente, acho que a maior gratidão mesmo, satisfação minha é que a tecnologia tem que fazer a nossa vida ser melhor e que bom que a gente consegue levar isso para tantos países e que o mercado está reconhecendo isso e acho que é só o começo, isso tem muita coisa ainda para melhorar na vida de todo mundo. Obrigada pelo convite, de verdade. sempre um prazer conversar com você, Denise, vamos se encontrar, hein? Com certeza, com certeza, Dani, brigadão, obrigada mesmo. Um abraço grande. E aí, Bárbara, o que você achou desse bate-papo com essa explosão de energia que é a Denise? Ah, foi incrível, Daniel. Inclusive, nossa, eu quero ver, ter até um contato maior com ela para poder ver como é essa experiência mesmo internacional, principalmente lidando com as vendas, e ela falou bastante a questão de cultura. E realmente, quando a gente vê empresas que realmente têm esse âmbito de atuação internacional, a gente precisa ter essa adaptação, esse cuidado de acordo com as diferentes culturas. E até um ponto que eu achei extremamente interessante é que ela falou, por exemplo, é uma plataforma, eles não conseguem, às vezes, adaptar cada ponto cultural de cada país. então, o que eles fazem é realmente identificar dentro dos países em que eles atuam as principais dores, que nem sempre vão estar latentes, mas eles conseguem identificar essa dor, e aí eles tentam unir isso e transformar isso em uma solução, em algum tipo de adendo ali dentro da ferramenta que pode auxiliar diferentes culturas. Então, achei muito interessante essa percepção também de a gente saber lidar com essas diferentes culturas e adaptar isso ao nosso produto também. Um outro ponto que não tem nem como não falar sobre isso quando a gente fala de cadeia de suprimento é a flexibilidade. Então, ela comentou bastante sobre que, às vezes, clientes maiores precisam ter uma atuação diferente de acordo com os modais, onde que ele vai querer chegar, e aí ela comentou que, às vezes, alguém no Nordeste não vai querer esperar uma semana para receber um produto se alguém de São Paulo recebe em dois dias. E, realmente, às vezes, a gente vê um produto ali e fica duas semanas para chegar, e a gente já fica, meu Deus, não vai chegar nunca. Não vai chegar nunca. Então, hoje em dia, principalmente com essa globalização, a gente espera muito que as coisas cheguem cada vez mais rápido e essa flexibilidade é muito importante para realmente conseguir corresponder aos desejos também da empresa, onde ela quer chegar, onde ela quer alcançar ali com aquela cadeia de suprimentos. E o último ponto também que eu anotei que eu achei extremamente interessante foi a questão do tipo de dor que a empresa pode estar passando. Então, dependendo do tamanho da empresa, dependendo do momento em que ela está passando, ela pode ter uma dor específica. E aí, ela citou, por exemplo, que às vezes pode ser um cliente que está com um problema muito forte ali e precisa resolver urgente. E aí, ele realmente não vai estar ligado ali se no mundo as outras empresas estão passando por isso. Ele vai querer resolver aquele problema, vai se ligar naquela dor ali que ele está sentindo. Então, realmente compreender também o que cada cliente está passando é algo essencial quando a gente está falando de negócios. E nesse ponto, quando ela mencionou um ponto bem interessante, por um lado, exatamente esse ponto, o cliente precisa disso, mas aí, o pessoal do desenvolvimento fala, não, mas calma aí, eu não vou desenvolver para ele. Quem mais precisa disso? Aí o entendimento, ah, não, verdade, ele só viu o problema antes, outros também vão ter. Então, faz sentido eu resolver esse problema do meu cliente porque não é só dele, são de todos, então, eu como um provedor de soluções faz sentido esse meu investimento. Quer dizer, então, essa dinâmica de ouvir o cliente, consultar com outros, ver a necessidade do desenvolvimento, é uma dinâmica muito rica e é bem interessante ouvir isso. Exatamente. E aí, a gente vê, como que todo bate-papo se conecta, assim como as cadeias de suprimento precisam estar conectadas também. Então, realmente, tudo tem um porquê ali por trás, a gente precisa garantir essa conexão. Não, exatamente. Bárbara, espero que o nosso público tenha curtido esse bate-papo com a Denise, assim como que a gente curtiu. E, pessoal, eu gostaria de convidar vocês novamente para estarem aqui toda semana, porque sempre teremos um convidado de peso, assim como a Denise esteve aqui com a gente hoje. Pessoal, semana que vem, 1h30, quinta-feira, não percam, estaremos aqui. Um abraço grande. tchau, 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 A CIDADE NO BRASIL